Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala, o nome de bom galera de todos aqui com mais vídeos dessa vez trazendo aqui o jogo Jurassic World Evolution, tá? Que como vocês podem ver é uma simulação do Jurassic Park, né? Mas enfim, essa ilha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês que vai ser mais fácil, mais fácil explicar Aqui como vocês podem ver tem umas 5 ou 6 ilhas, sei lá Essa aqui é a ilha nublar, né? Que é a ilha onde tem o Jurassic Park, o Jurassic World também acontece aqui O que acontece? Eu tô aqui na ilha muerta, a ilha muerta, ela não é a primeira que você começa, é essa daqui, ó A ilha matanceiros Falando nisso eu preciso chegar a 4 estrelas dela pra liberar a ilha nublar Mas o que acontece? É A ilha matanceiros, eu já fiz ela, ela já tá completa Há tanta coisa pra fazer aqui nos parques, que as peças pode ser de um Desculpe Ah mãe, vocês vão me perder O que que eu tava falando, né? Não sei Ah, mano Aqui a ilha matanceiros, eu já terminei ela, tá? Ela já foi finalizada, inclusive deixa eu vir aqui, ó, pra vocês verem Ir até a ilha matanceiros Pronto, já parou a música Ah, aqui ó, tinha um sorpronto pra ser liberado Aqui, ó, é porque eu tava fazendo uma nova jaula aqui, ó Mas deixa eu apresentar a ilha aqui pra vocês Não é essa ilha aqui que a gente vai jogar, né? Vai ser a outra lá que eu acabei de sair dela Mas só pra ser, só pra matar a curiosidade de vocês, tá? Aqui tem essa jaula aqui gigantesca, que inclusive, ó Não, caramba Não quero ver esse bicho, não Ah, aqui ó Ó, bonito Essa daqui, ó Esse negócio aqui que eu tô, é um centro de... Pra você poder olhar os dinossauros, né? E o objetivo aqui é ter uma... E o objetivo aqui é ter um parque... Deixa eu liberar esse outro aqui Mas enfim O objetivo desse jogo é ter um parque de sucesso, sabe? Então, por isso, a gente vem aqui e faz galeria de observação Faz uma área bonitinha, faz os dinossauros Esse que é o objetivo do jogo E essa ilha aqui, em específico, eu já terminei ela Tanto que aqui tem, ó, a jaula dos ceratossauros Né? Aqui tem três ceratossauros É... Aqui também tem... Tem tudo, cara Tem tudo, 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 tudo Ó, tem essa outra jaula aqui, ó Que é a jaula... De triceratops Tipo, tornados Huracões, né? No caso também Tem de... Tem... Deve ter terremoto Também E sei lá Tem um monte de coisa, basicamente Né? Eu não sei de cor quais são Mas tem um monte De evento natural Que ocorrem principalmente nessa ilha Na outra lá que eu acabei de mostrar pra vocês Não é tão comum Aparecerem, né? Essas coisas Aqui já é muitas vezes mais comum Né? Aqui Pra vocês terem ideia Quando eu criei essa ilha Ela tava passando por um... Furacão Um tornado Sei lá O que que é Eu tive que vir aqui, ó E como vocês podem ver Esse jipezinho aqui Ele tá retornando pra base agora Porque aqui tava estragado Não daquela primeira vez É porque ocorreu um outro Que eu tinha que consertar esse negócio aqui Pra voltar tudo ao normal Mas enfim Essa coisinha aqui É a geração de eletricidade Esse negócio aqui É defesa, né? Contra as tempestades E é... Basicamente é isso Né? Aqui tem essa área aqui Que é o centro de expedições Inclusive Deixa eu vir aqui, ó Por aqui É onde a gente consegue Ou as criaturas Tá? Como vocês podem ver aqui, ó Tem coisa aqui na Mongólia, ó E aí você consegue DNA de Velociraptor Tem... Esse aqui que você consegue De Lofossauro De Lofossauro Desce Esses bichos aqui Que ninguém nunca Que ninguém consegue pronunciar Então, aí Deixa eu tentar Chongqingossauro Nem é travaríngua Tem esse aqui também, ó De ceratossauro, tem um monte E tem alguns aqui que são Que tão bloqueados E eu tô sem dinheiro Aqui, ó, essa areazinha aqui É o dinheiro, como vocês podem ver, eu tô com 34 mil Lá no outro coisa Eu tô com 6 milhões Tá, nem sou rico não, relaxa Eu sou rica Aqui, ó, deixa eu ver aqui É pior que não tem nenhum aqui que eu posso fazer, né Esse daqui É o centro de pesquisa, onde Eu venho aqui, ó, e consigo Ô caramba Esse alerta que deu agora é um alerta Que alguma criatura aqui, ó Tá doente Não é criatura esses bichinhos que tá passando aqui Não, esses humanos, é criatura criatura mesmo Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó Ele tá doente Envenenamento por samambaia Nossa, existe esse tipo de doença aqui na vida real? Ou isso daqui foi só coisa do jogo, mano? Não sei Esse aqui é esse posto de guarda florestal Ele serve pra isso Ele serve pra gente poder Curar as criaturas, por exemplo Ah, eu não tenho o remédio, velho Putz, putz, estou lascado Deixa eu ver aqui, ó Tem que ver aqui, ó Tratamento médico Envenenamento por samambaia Nossa senhora, não tem dinheiro, velho Putz 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 Estou lascado Resumindo é isso Ferrou Não tem dinheiro pra poder coisar Aqui eu tô sem dinheiro total Eu gastei todo o meu dinheiro Fazendo Eu Queimando Fazendo um negócio aí Agora eu não tenho dinheiro mais pra nada E eu nem posso E aqui Assim, se eu demolir aqui, por exemplo Eu vou ganhar um dinheiro Né? Um pouquinho de dinheiro Mas se eu demolir Olha aí, certo É o seguinte, ó Vou deletar esse coisinho aqui Que aqui não tem nenhuma criatura Aqui é pra ser o sacado dos cais negros Só que aqui não tem nenhuma criatura por enquanto Aí por enquanto mesmo Eu vou demolir isso daqui Que vai me dar um dinheiro pra caramba Me reembolsou aqui Nossa senhora O envenenamento por samambaia É aqui, ó O envenenamento por samambaia aumentou Tem que tratar de desrapos Senão os bichos tudo vão morrer Né? Aí Deixa eu vir aqui, ó Aí pronto Já coloquei pra pesquisar Agora já tá mais de boa Daqui a pouquinho eu vou conseguir coisa Mas enfim, aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Esse coisinho aqui, ó Esse nasotoceratops Narigudo ceratops Aí, ó Pronto Aí aqui, ó Esse helicópterozinho vai alçar voo Ó Foi simbora Agora ele tá indo lá pra área que eu mandei a expedição ir E daqui a pouquinho Já tá sendo concluído Já tá sendo concluído Aí, ó Acabou de ser concluído Aí aqui aparece Isso daqui é só uns arquivos pra gente Pra gente falar que já Já tá bom, né? Sei lá Eu não sei como falar O que que é aquilo Mas enfim, ó Aqui agora, ó Só vim aqui Ó É, pronto Eu subi Na verdade eu vou fazer o seguinte, ó Vou pilotar esse cara Que tem como a gente pilotar Tá fazendo barulho pra caramba Vou mostrar minhas incríveis habilidades de reatiro Vamo Ah E aí, carinha Toma Agora Errou Aí, ó Agora é só deixar ele aí, ó Que esse bicho vai atacar Tô brincando Esses bichos aqui, eles é SAI DA FRENTE SATANA Boa Eu saí dali porque Se vai assumir o piloto automático Vai ir pra base de volta Falando nisso aqui Aconteceu alguma coisa, ó Ah, tá Aqui já foi completado, ó Aqui A gente tem a chance de não ter Como é que fala? Não Não vim nenhuma Não coisa de DNA, né Não vim nem ao fóssil Vim só nos minérios Aí aqui, ó Por exemplo, eu ganhei 360 mil com aquele coisa Aí agora, ó Eu vou extrair o DNA desse daqui Que tem uma qualidade altíssima Como dá pra ver Desse narigudo ceratops E esse daqui também, ó Aí pronto Enquanto esse daqui acabar Vai começar esse daqui Aí a gente vai ter um novo dinossauro Pra poder colocar Nos coisas É basicamente assim que funciona Esse aqui, ó O laboratório de criação remonte Aqui é onde a gente coloca os dinossauros ali No coisa A partir do momento que o DNA chegou a 50% Eu já posso criar um dinossauro Entendeu? Por exemplo Eu cheguei a 50% de estrutiomimo Eu consigo criar ele Aqui no caso tá com 80% de coisa Como dá pra ver aqui Aqui eu consigo gerar triceratopsis Estrutiomimo E falando nisso Isso daqui serve pra todas as ilhas Tá? Não tem mudança dessa área aqui Nas ilhas Aqui tem o estrutiomimo O triceratopsis O ceratossauro O dracorex O edmotossauro O huyugasauro Quer dizer Verrugasauro E o velociraptor Que são todos os que eu consigo gerar Aqui nesse momento E aqui também tem o corintiasauro Torcedor do corintio Tem o dilofossauro Que é o da jubinha Lá do jurassic park E tem o anquilosauro No caso aqueles 3 últimos Eu ainda não consigo gerar Porque eu não tenho DNA o suficiente pra isso É aqui Deixa eu ver Agora o que eu posso fazer aqui Aqui nessa área aqui do lado É onde eu posso Construir as coisas Então deixa eu ver aqui No momento eu preciso De O que? Preciso de um Centro de criação remonte Que eu tinha quebrado Aquele último ali Estava bem aqui Pronto Deixa eu Mudar ele aqui Não Sim Aí ó Pronto E aqui tem que estar tudo interligado Tanto na questão elétrica Quanto em caminho Tem que ir caminho Enfim Tudo Senão os negócios Não funcionam Mas tanto que vocês estão vendo aqui Tem o caminho Tudo Tá tudo certinho Tá tudo legal Tá tudo funcionante Agora deixa eu ver aqui Uma outra coisa que eu posso Fazer Aqui não né Ah é Aqui também tem esses outros Coisas ó Essa estação de girosfera E a plataforma de observação Pra eu liberar essas coisas aqui Que estão trancadas Tanto que aqui ó Aqui é porque tava faltando dinheiro Tô sem dinheiro Mas aqui ó Tem Uns negócios aqui que estão tudo bloqueados Alguns é porque realmente Só pode Fazer um por ilha Tipo Esse coisinha aqui ó De pesquisa Ou o posto de guarda florestal Ou Esse centro de poças aqui Cada um Cada ilha só pode abrigar um Mas tem alguns aqui que não Que estão Bloqueados por conta De eu não ter aprendido Como faz né Aqui em pesquisa Se eu vim aqui ó Em Construções Consigo ó É Aprender esse transporte aqui ó Do monotrilho Só que eu Nossa senhora É baratinho esse daqui hein Só dois Milhões de reais É Aqui eu não tô pesquisando nada Porque realmente Eu não tenho condições né Tanto que a única coisa Que eu posso pesquisar Eu tenho um novo contrato Que realmente ajudaria Divisão de entretenimento Não deve ser um problema Para alguém com as suas habilidades Eu sou bom Mas eu sou tanto vai Me falta dinheiro Quando pedimos o nosso sucesso Pela contagem de corpos Isso pegou mal né Pela contagem de cabeças É Isso também é susto né Bom você entendeu Aqui ó Deixa eu voltar aqui Aqui em construções Eu não vou aprender nada Ainda que é a única coisa Que eu tenho Para poder aprender Que eu sou da Dois milhões de reais Que eu não tenho Aqui ó Ainda tenho que aprender Essa coisa aqui Na última ilha Eu não aprendi Praticamente nada Disso daqui Ó Dois milhões Duzentos mil Esse jogo Tá querendo me ferrar né Aqui é Isso daqui é tudo Melhoria de dinossauro Tá Essa área aqui É tudo melhoria de dinossauro Que ninguém liga Aqui ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Para você Dar de recarga Deixa eu ver aqui Um negócio interessante Para eu poder Um negócio que eu possa aprimorar Eu acho que nada É eu não posso aprimorar Nada por enquanto Eu não tenho nada Para poder aprimorar Aqui ó Tem como vocês verem Que esses Tudo que tá azul Aqui Essas bolinhas azul Da área de expedição É Que já foi explorado né Tanto que aqui tava amarelo Agora tá azul E não para de tocar A música do Jurassic Park Se isso daí me der Coisa Eu vou ficar triste hein Qual que é o nome? Flag? Copyright Lembrei Ok Aqui ó Tem esse daqui também ó Vou ir para esse daqui Tô nem aí que é cara Eu tô indo para a China Aqui eu não sei Por que raios Mas Aqui aonde é área Assim ó Sem nada Que deveria Deveria ser o mar É terra E aonde deveria ser terra É mar Tá Isso daí me confundiu muito Nos primeiros momentos Aí Quando eu tava aprendendo a jogar Eu me confundi muito Com isso daqui Que eu tava vendo aqui E tava me perguntando Ah esses negócios É tudo no mar Aí depois eu entendi E aqui ó Por exemplo Se eu descer mais Fica a imagem do Brasil Aí aqui Né A América do Sul Na verdade Aí aqui ó Quando eu vi isso daqui Eu percebi que Era ao contrário Não sei por que Isso daí eles fez Só pra nos confundir Mesmo Mas enfim Aqui ó Pra quem tá curioso também Área de observação daqui Não tem como a gente ver Mais do que isso aqui não A gente não tem liberdade total Para de ficar Gritando aí Bicho bonito Bicho bem feito É Essa aqui por enquanto É a única área funcional Do parque Praticamente Né Mas enfim Aqui ó Aqui é onde tem Onde o pessoal chega Se eu aprender aquele negócio Que custa 2 milhões de reais Mais que um rim É Aí eu vou conseguir Se eu não me engano Eu vou conseguir puxar Esse coisinho aqui ó Esse trilho Chegar por exemplo Pra cá Ou pra cá Fazer outras áreas De desembarque De passageiros Né Mas enfim Agora nesse momento Deixa eu ver aqui Eu tô com 81 mil Deixa eu ver aqui Que eu quero fazer Um dinossauro Antes desse vídeo acabar Ai Tá É Não dá Eu tô sem dinheiro O bicho que eu queria fazer Era o Velociraptor Pra jogar nessa cela aqui ó Só que eu não tenho dinheiro pra isso Mas inclusive Eu já vou fazer Essa O Sabe o que ó Vou fazer isso Da Aqui ó Alimentador Toda coisa Precisa de um alimentador Vou colocar um alimentador Com isca viva Ah Vai U É Não dá É Muito caro Opa Aí ó Aqui eles acabam Tendo chegar Não dá pra ver Mas a partir do momento Que o helicóptero volta Né Que eu mostrei ele indo Quando ele volta Ele encosta no chão Já A gente já ganha isso daqui Fala nisso Eu já consegui mais dinheiro aqui Fóssil de sinodonte Nenhum DNA de dinossauro sendo extraído Ó Resumindo eu não consigo extrair Coisas daqui ó Tem esse Cheguei Cheguei O dinheiro pra incrível que pareça Quando eu tô ouvindo Buscar dinossauro Velho Não sei porquê Deixa eu procurar mais Aqui ó Esse alimentador com isca viva aqui Ele é moda ó De ser feito O que 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 acontece ó Deixa eu vir aqui na galeria De observação Aí ó Ele abre Vem uma cabra Que eu acho que isso daí é referência Ao primeiro Jurassic Park E depois A criatura carnívora Vai lá e Mostra Ele Comendo a carne A carne não Né A cabra Isso daí é mó da hora Eu já vi uma vez isso E é mó da hora Ah véi Só porque eu Só porque eu coloquei Esse alimentador com isca viva aqui Nessa cabrinha aqui Eu não consigo mais Criar dinossauro Vai ser ó Tem que esperar Vou Vou fazer o seguinte O vídeo vai acabar Quando eu fizer Uma porcaria do Velociraptor velho Se der Vai eu Vou ficar triste Pra gente perceber Que que não vai dar Pra eu fazer O dinossauro hoje Que Embora eu esteja Com bastante dinheiro Deixa eu ver aqui ó O Velociraptor Ele precisa de 373 mil E eu não tô conseguindo Passar dos 330 Então Pelo menos Nesse momento aqui Deixa eu inclusive Já colocar Pra Pegar Deixa eu ver aqui ó Qual que eu vou pegar Vou pegar do Corinthiansauro Aqui Até Ou Provavelmente No próximo episódio Já Eu já vou Conseguir Fazer O Velociraptor Só que agora Não Não tá Dando Eu vou ter que Deixar isso Pro próximo episódio Então Se você gostou Desses vídeos Deixa o seu like Se inscreva no canal Pra mais Pra acompanhar Essa série E outras séries Como por exemplo A série do Ark Que foi o último vídeo lançado Né E é isso Valeu Falou E fui Tchau pessoal Tchau